Tirando o Jailton Malhadinho, a maior promessa no peso pesado que o Brasil tem no MMA Mundial atende pelo nome de Marcos Almeida. E não se trata de um atleta trivial, é uma lenda, o maior campeão da história do jiu-jitsu, com 14 mundiais conquistados na faixa preta. Então não tem jeito, a expectativa em cima dele, um dos maiores lutadores que esse país já formou, será sempre enorme. E bochecha, a verdade seja dita, sempre correspondeu da melhor forma possível. 4 lutas de MMA, 3 finalizações e 1 nocaute. Tudo isso no primeiro round e absorvendo pouquíssimos golpes. Teve luta em que o cara sequer foi tocado. Claro, era esperado que o nível de dificuldade a partir de agora fosse aumentar rodada após rodada e o cara fosse apanhar, sangrar e por que não perder? Faz parte da caminhada, do aprendizado. Aliás, na maioria das vezes é fundamental. Tem muito campeão mundial que não teria chegado lá se não fosse aquela derrota dolorosa. E essa dificuldade já era esperada, principalmente no caso do bochecha, que só tem dois anos de dedicação exclusiva ao MMA e já tá próximo do cinturão mundial de um grande evento como o One. Pois bem, na madrugada desse sábado pra domingo, o bochecha teve mais um teste, que sendo bem franco com vocês, nem achei que fosse ser o mais difícil. Porque na rodada anterior, ele finalizou um campeão europeu de wrestling que venceu por nocaute técnico o seu adversário de ontem, Omar Kane, o Hoig Hoig. Só que estilos fazem lutas e o jogo do bochecha, pelo menos a essa altura do campeonato, não casou bem com o do wrestler senegalês. Na primeira tentativa de queda, quando o bochecha nem chegou perto das pernas do rival e precisou puxar pra guarda, a gente já entendeu que ia ser difícil. Aí também descobrimos que raspar um troglodita de 120 quilos muito bem preparado pra ocasião não é simples. E o primeiro round foi isso, Hoig Hoig por cima batendo. E quando voltaram de pé, o senegalês com mais tempo de MMA, porque começou em 2019, também levou a melhor. Nada muito técnico, muito refinado, mas muita força, muita explosão e disposição de um cara enorme. E coincidências à parte, não tô dizendo que é o caso, mas lá no One também o amor ao suco não é tão coibido. Enfim, nos primeiros cinco minutos, o bochecha não conseguiu quedar, não conseguiu raspar, levou a pior em pé e no chão por baixo. Até um tiro de meta ele levou tentando levantar. 10 a 9, Hoig Hoig. Só que o segundo round veio e, como sabemos bem, é impossível um cara com aquela quantidade de massa muscular manter o pé no acelerador daquela forma. Hoig Hoig, então, foi de 100 km por hora pra um 50, 60. E o bochecha, apesar de ter feito a força da vida pra tentar acompanhar minimamente e estar com o rosto deformado, é o atleta superior. Ah, mas antes da gente falar sobre o segundo round, um detalhe que não é bem um detalhe. Essa luta foi num ringue, não numa jaula. O One varia de um pro outro, dependendo do evento. E sim, pra quem precisa da queda, o ringue é bem pior que a grade, usada pelos grapplers pra escorar e converter. Outro ponto que o Hoig Hoig agarrou nos shorts e nas luvas do bochecha pra bater e manter posição, foi uma piada. Ele até levou um cartão amarelo do Hubdin no terceiro assalto, mas ficou barato demais, porque lá você não perde ponto como no UFC. O cartão amarelo tira 10% da sua bolsa e acumula, né, como no futebol. Três amarelos, um vermelho. Mas voltando pro segundo round, um Hoig Hoig extremamente ofegante, lutando pra manter a guarda de pé, já começou a engolir os jabs do bochecha e foi quedado logo na primeira tentativa. Já esfreguei as mãos aqui e pensei, bom, sofreu no primeiro round, chegou no segundo round pela primeira vez, ótima experiência, mas agora é correr pro abraço. É errado. E aí veio a grande frustração dessa luta pra mim, o que definiu a derrota do bochecha. Porque nos seis minutos seguintes, ele teve tanto montado quanto grampeado com os dois ganchos nas costas do rival. E claro, eu entendo, o brasileiro tava bem cansado, suando pra caramba, escorregadio. O adversário é um armário, é difícil controlar aquele corpanzil. Mas o Hoig Hoig tava ainda mais cansado, não é do ramo no chão e ainda assim o nosso 14 vezes campeão mundial perdeu a montada em 10 segundos e as costas em 11. Também entendo que nos dois últimos anos o bochecha se dedicou a boxe, resting, chutes e com o tempo dividido se perde um pouco o ajuste no jiu-jitsu. Supernatural, ele era um maratonista e virou um triatleta. O foco não tá mais em uma coisa só. Mas ainda assim, perder a montada e as costas daquela forma não deixa de ser uma facada no peito de nós, comunidade do BJJ que o vemos como representante máximo. E aí, fora essas duas situações, o bochecha não conseguiu outra queda e teve que chamar na guarda, ficando por baixo de um adversário ali deitadão por cima. Até o fim foi isso e uma troca franca ali no último minuto em que os dois rodaram o braço no melhor estilo Marcelinho Carioca, mas não teve vantagem clara pra nenhum dos lados. Hoig Hoig terminou tão cansado, mas tão cansado que não conseguia ficar em pé no momento do anúncio. Ele tava grog ali como um personagem do Mortal Kombat à espera de um fatality, tanto que desabou depois. Bom, decisão unânime justa a favor do gringo que tem praticamente o mesmo nível de experiência no MMA do brasileiro. A derrota é, sim, bastante dura, considerando as oportunidades desperdiçadas e toda a expectativa que nós temos pelo bochecha no MMA. O copo meio cheio fica por conta do coração e do sangue no olho. Trocou porrada até o fim e não desanimou, mesmo perdendo e mesmo cansado. Também tem a experiência e a quilometragem acumulada hoje. Isso é importante. No final das contas, pessoal, nem sempre a ascensão é tão meteórica quanto a gente imagina. Esse esporte é difícil demais, cheio de altos e baixos. O bochecha só tem 33 anos, é jovem pra peso pesado e certamente a experiência vai ensinar muito a um atleta como ele. Resultado duro, mas cabeça erguida. E como sempre, meus amigos, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam da atuação do bochecha e da primeira derrota dele no MMA? Será que vocês viram uma coisa completamente diferente de mim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. E não percam, claro, o último vídeo do canal, que foi o Inimigos Entrevistam. Eu, Laerte Viana, do canal Laerte na área, e o Coutinho, Luiz Coutinho, do canal Encarada, entrevistamos Johnny Walker e tentamos desconstruir o cara, saber como ele pensa, de onde ele veio, o que ele tá projetando aí pro futuro contra John Jones, Ancala Eve. E o bicho tem uma confiança inabalável que poucas vezes eu vi no esporte. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.